O brasileiro vem pra cá chorando, chega aqui todo mundo rindo, ó a praia. Isso aqui é a propriedade dos cílios da Marina, faz um ano que estão aqui. Em 12 meses compraram a propriedade que olha, um milhão de dólares. E aqui tá a artista da Globo, a Silvia. Manda um alô pra Globo, Silvia, que você tá com saudade das gravações. Dizem que gente rica só vive rindo, deixa eu ver a cara aí, ó. Aí tá o dono de tudo, é o... Esse é o dono das ações maiores que tem aqui, ó. Seu Mário, homem mais rico da América. Cadê o sorriso, seu Mário? Rico das bênçãos de Deus, né, seu Mário? Aqui tá o Silas, não. O Silas é... O Silas não sabe o que é que faz com tanto dinheiro, quer ver? Eu vou te fazer uma entrevista com ele aqui, ele e o filho dele. Ô Márcio, você nem aproveitou o filme, não. Não, você já falou demais hoje. Nós estamos... Aí, Silas, cadê? O que é que você diz aí, Silas? Agora vai ser hora das mentiras, hein? Dá uma mensagem aí pro Brasil, Silas. Dá vida boa aqui, dá vida boa aqui, é. Até parece que essa vida vai pro Brasil, né? É. É, às vezes pode ir mesmo. Então, quem sabe mais? Ele tá filmando aqui onde a gente mora. Isso aqui é um pedaço do lago. Ali atrás tem uma oficina. E uma coisa... Como é que você conseguiu tanta coisa em tão pouco tempo, me diz? Qual o segredo? Tanta coisa, mas você tá exagerando aí, tu vai pensar que é verdade lá, rapaz. Não, mas é verdade. Vê só. Ó, gente, eu vou dar só uma geralzinha aqui, só dos lados, das casas que ele já comprou, dos apartamentos. Olha aqui, ó. A Marina aqui tá falando de quanto vai depositar na poupança do menino aí, ó. Na save account. Eu não briguei com ninguém, não. Olha, é tanto dinheiro que eles ficam brigando, tá vendo? Eu quero um advogado. Olha aí, ó. Eu quero derrumar de advogado. É tanto dinheiro que eles ficam brigando, porque não sabem quanto... Por que é que faz com tanto dinheiro? Deus tá abençoando tanto dinheiro. Marinha, diz o segredo. Sila não quis dizer. Como é que você conseguiu tanta coisa em tão pouco tempo, me diz aí? Mas aqui é tanta coisa que eu consegui. Toda essa fazenda aqui. É, essa fazenda aí. Tá mostrando tudo isso daí, falando que nós compramos isso aqui. Ah, isso aqui é fácil, assim. Você faz 400 horas por mês. Ok, esses patos aqui vêm importados da Barra Funda. Cadê os patos? Não pode nem mudar o tempo no céu, você já engole a roupa. Espanta, vai lá, dá uma carreira atrás dele. Mas vai tirar pra cá. Ele deixou o macho lá, agora volta. Agora tá boa a bateria. Preguiçoso, voou nada. Porra, aquele cachorro de návola, pra gente tomar banho. Eu não gosto. Ela não gosta, mas você é meu nego. A CIDADE NO BRASIL Família Buscapé, tudo reunido aí Cadê a chorona? Ali elas estão mostrando as mãos, qual a mão que tem mais calo Qual é? Ali? Deixa eu ver a conversa afiada ali Estão disputando qual a mão que tem mais calo, tentando trabalhar Estão vendo a mão que está mais lisa, né? Na verdade ninguém trabalha, ninguém faz coisa nenhuma Qual é a mão que está mais lisa, né? Das quatro aí? Eu vou trabalhar na casa dos patrões que fazem o serviço O nome desse filme, sabe como vai ser? É Sylvie in Action É, vamos dar continuidade à filmagem da propriedade do Silas Esse é o herdeiro da herança, olha a cara dele de felicidade Bolso cheio de grana Só com a mão no bolso, mostrando dinheiro Isso aí é no bolso, mas o banco lá não tem lugar mais para se colocar dinheiro É o meu Silas? Por aí É isso aí É o herdeiro maior das ações É o herdeiro que eu venho do céu Agora chegou um cara que vai perturbar, o Silas diz que vai despedir ele Que tá fazendo muita zoada O Silas diz que vai despedir ele